Sejam muito bem-vindos, leitoras e leitores assedos, tudo bem? Eu me chamo Manique Machado e começo agora do livro Nome Livro. A sinopse e o trecho narrativo a seguir são originais e disponibilizados pela própria autora. Lembrando que esse e outros episódios você pode ouvir pelo aplicativo do Spotify ou se inscrever no canal do YouTube. Muito bem, no episódio de hoje nós vamos conhecer a escritora Viviane Ferraz e o seu livro Idazes de Almas. Viviane mora no Rio Grande do Sul, tem 31 anos, é casada e seu escritor favorito é Monteiro Lobato. Já o seu livro chamado Idazes de Almas, Caterine, uma mestiça, parte Neflin e parte vigilante mística, lutava constantemente contra as forças no sobrenatural. Porém, sua vida toma um rumo diferente ao enfrentar dois demônios. Dias depois de seu confronto, conhece o convencido, mas charmoso David, com quem compartilhará não apenas um amor, mas um grande segredo. Ambos são Idazes de Almas. Nas sombras, Caio Jones formula planos com seus aliados, manipula e assassina inocentes, tudo com o intuito de ser o rei soberano de Nelfins. Enquanto os familiares e amigos do jovem casal tentam sobreviver à guerra, Caterine e David viajam entre os sete celestes para encontrar uma forma de deter o inimigo, todavia em mundos distintos. Tudo pode acontecer. E para aguçar sua curiosidade, segue aqui o textinho do livro. Edazes de Almas. Abre aspas. Caterine estava em desvantagem. Só havia enfrentado vampiros sedentos por sangue de jovens. Eram fáceis de lidar. Demônios estavam muito além de seu nível. Caterine estava perdendo a consciência quando algo diferente aconteceu. Sentia seus olhos arderem, como se estivessem trocando de forma. E começou a sentir um cheiro. Um cheiro diferente de tudo aquilo que já havia sentido. Um ardor bom, inebriante. Desejou por devorar algo tão bom. Quando recuperou a consciência, tudo tinha acabado. Os dois homens, ou melhor, as duas cascas, jaziam imóveis no chão. Não compreendia o que acontecera. Precisava tomar fôlego e sair logo daquele lugar, antes de novos inimigos chegarem. Fecha aspas. O livro está à venda no site da Amazon. E você pode lê-lo pelo Kindle Ilimitado. Para quem quiser conhecer mais sobre a escritora e o seu trabalho literário. No Instagram é arroba Vivi F-R-R-Z. No Facebook, Vivi F-R-R-Z. Muito bem, livro falado, escritora comentada e dicas recomendadas. Eu sou Monique Machado e esse foi do livro Não Me Livro. Não Me Livro.